Beleza, aqui é o Alex, dessa vez trazendo o canal um vídeo de um desafio, né, como falei pra vocês, meu canal vai ser desafio, vlog e troll E também de jogos, vou instalar os aplicativos de gravador e editor E eu também tô com um participante aqui, né, que eu falei que é vim pro canal e eu vou apresentar ele pra vocês agora Fala galera, aqui meu nome é Leandro e eu vou participar do novo canal do Alex, né, como vocês estão vendo aí Que é vídeo sobre trollagem, jogos de videogame e muitos outros Então, aí ele vai falar aqui sobre o que vai ser sobre o vídeo de hoje Isso, galera, pra quem não sabe, o Leandro já participou do canal do Rodrigo Que é um canal da hora, é o canal melhor que o meu, né, causa que o editor é melhor que o meu Ele bota mais parte aí que eu consigo não botar, né, mas ainda tô aprendendo, sou novato nessa parada E aos poucos vocês vão me ajudando e assim vou ganhar mais inscritos, vou ganhar uma família grande E vai, eu vou crescendo, vou continuar com o meu canal Vai começar as viagens, BGS E até lá acho que o Leandro, acho que ele vai tá... Que, como é que é, ou como é que é? Esqueci Tu vai tá no... treinando aonde? No interior de Milão Isso, no interior de Milão, na Itália, aí daí ele só vai voltar pro Brasil, sei lá Talvez ele nem volte mais Mas talvez se ele voltar, aí a gente, sei lá, a gente faz um desafio da hora Mas até lá, né, eu tô torcendo pra ele passar no teste, né, quase que a gente é amigo e alguém vai se separar Não significa, porque eu vou ter que torcer mal pra ele pra ele ficar aqui Mas é isso aí, a gente vai fazer o desafio do... como é que é o nome? Touch my body, alguma coisinha Hum, cadê? Eu vou pegar aqui um bagulho pra ver lá Pegou a camisa minha, meu filho Nossa, tá me daqui mesmo Não, nem tanto Vamos tirando empapalhando pra ver se aqui vai começar Epa Calma, eu tenho que dobrar essa... Tá, não vai limpar? Tá Ah, que merda, mano Tá, deixa eu posicionar a câmera aqui num lugar onde vai conseguir filmar a gente Por assim, acho que ia pegar Acho que assim ia pegar, velho Aqui, ó, vou ficar aqui na frente do bagulho assim Aí eu vou ficar em pé mesmo Vou ficar segurando, claro Toma o meu dedo Caraca, cara Braço Errou É onde? Aqui? Não Vai, o que é? Seu peito Ah, é, caralho Vai, só me Um a um Só o bocheche? Não Não, errou Olha onde era Tá, vai, é, dois a um Quer dizer um a zero? Um Não, pode sentir não, tem que tocar com medo Essa coxa Caralho, não acertou Aqui, ó, meu joelho Tá chorando? Não, eu tô suando mesmo Ah, porra, eu vou falar Vai Dois a um Não, tá dois a dois Eu fiz uma zero que foi dois a um Como acerta não conta não Seu joelho Errou Onde? Onde? O dedão O dedão? É, o dedão Que lindo Dois a dois Amarelo? Caceta, acho que eu vou perder essa parada, mas vou piar O cara, deixa eu tocar de novo O cotovelo? Errou Onde? Caraca, mano, eu não manjo da... Eu não, galera, eu não manjo da parte do porco, velho Vai, três a dois Caceta, meu joelho Primeiro, não me é que eu não consegui nem chegar Primeiro, não me é que eu não consigo chegar Primeiro, não me é que eu não consegui chegar 3x3, vamos ver o nosso safari Sua barriga Não Costela Que isso? Ai caralho, 4x3 Acho que alguém vai ganhar Ah, morreu Seu nariz? Puta que marido Que medo Eu tenho que acertar Deixa a mão esticada com o dedo Porra Aqui Errou Onde? O meu pescoço Que isso, mano, 4x4 Caraca, mano, se bobeia agora o perro Ai caralho Aqui Errou Onde? Matadinha Ah, velho, perdi Ah Chupa essa Ah Porra, perdi, velho Toma Tá, galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, dá um like aí O nome do canal do Rodrigo é BeatDiga e Barra Kill Se quiser pesquisar, né O canal dele é maneirinho E... Então, galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, se inscreve no canal Dá um like no vídeo Pra fortalecer, né O... O canal voltou há pouco tempo Voltou ontem Então, aí Voltou ontem, não, aliás Voltou terça-feira Então, é isso, galera Já Aí eu falei Fui Valeu Tchau, tchau 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 Tchau